Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. A Petrobras anunciou nesta semana um reajuste médio de 12,9% no preço do botijão de gás de até 13 quilos, devido a variação das cotações do produto no mercado internacional. Caso o reajuste seja integralmente repassado pelas distribuidoras e revendedores, o preço ao consumidor final poderá subir em média 5,9%, ou cerca de R$ 3,09 por botijão. Somente neste ano, o preço médio do gás de cozinha no país acumulou alta de 9,97%, subindo de R$ 55,74 em janeiro para R$ 61,29 no fim do mês de setembro. No último reajuste, o preço do gás de cozinha já havia subido 6,9%.